Isso é Brena Kelly Em nome de JC Produções e Eventos Tamo junto! Palavras não bastam, não dá pra entender Esse medo que cresce e não para É uma história que se complicou E eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me entorta as costas e dá um cansaço A maldade do tempo me fez eu me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir O meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos, os olhos, o espelho e o telefone Na minha mão O tanto que eu te queria O perto nunca baixava Essa proximidade não dava E perdi no que era real E no que eu inventei Reescrevi as memórias Deixei o cabelo crescer Te dedico uma linda história, confesso Nem a maldade do tempo me fez Eu me afastar de você Te contei Te contei tantos segredos Que já não eram só meus Rimas de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não ditas Tantas palavras de amor Essa paixão é antiga E o tempo nunca passou É lembrando o sentimento A loução da Air Design E o tempo nunca passou E o tempo nuncainsky Obrigado.